viés. Tem aqui, vamos falar aqui sobre quer falar sobre a questão das mulheres de um cangaço? Pode ser. Pode ser. Vamos lá, então como foi que começou, porque a gente tem a noção no imaginário popular que os cangaceiros roubavam as meninas nas casas, iam lá e roubavam. Nem todas foram assim, né? Não, não. Aconteceu primeiro vamos situar no tempo, né? Lampião, a primeira parte do cangaço dele vamos colocar 1920, né? Vamos colocar 1920 a 1928 após o ataque a Mossoró em 27 ocorre um declínio um momento de dificuldade no grupo dele no grupo de Lampião ele sofre começa a sofrer intensas perseguições após a saída de Mossoró houve várias deserções de indivíduos do grupo saiu muita gente que foi reunida para para o ataque de Mossoró porque eles saíram assim a motivação é, muitos não tem uma explicação assim é, por isso isso e isso perseguição tal outros se reuniram só para só para ir para Mossoró para Mossoró uma boa parte outros saíram dois ficaram em Mossoró um morto, né? dois ficaram em Mossoró ficaram para sempre ficaram para sempre em Mossoró e foram saindo foram saindo as dificuldades foram aumentando ele fugindo a perseguição aumentou polícia cearense polícia Rio Grande do Norte polícia da Paraíba todo mundo em cima e ele se viu aperreado né? e foi descendo para o lado de Pernambuco e em 1928 ele resolve atravessar o São Francisco com o destino a Bahia certo? dos 57 cangaceiros que atacaram Mossoró em em 27 nessa travessia tinham 5 caramba ficou bem reduzido o bando dele, né? 5 cangaceiros certo? e ele atravessa o São Francisco para a Bahia e a partir daí ele começa a reconstruir o seu império novamente, né? ele renasce do outro lado do São Francisco indo para a Bahia e tomando conta do sertão baiano certo? onde é que entra aí a entrada da mulher onde é que se dá a entrada da mulher no cangace? 1930 final final de 29 início de 30 com a entrada de Maria de Déia, né? ficou conhecida popularizada como Maria Bonita que não era chamada de Maria Bonita dentro do bando certo? não era chamada de Maria Bonita era Maria Dona Maria ou Maria do Capitão sim era assim que ela era chamada ela era chamada de Maria Bonita pelas volantes e pelo povo ninguém era chamada de Maria Bonita na frente é e ela chamada de respeito que se tinha Dona Maria Dona Maria ou Maria do Capitão certo? ela entra no final de 29 no bando de Lampião ele conheceu ela na na no lugar aí chamado Malhada Caissara que fica em Paulo Afonso pertence a Paulo Afonso na Bahia certo? oportunidade que ele foi ao local é pedir pra que na casa da mãe dela pra que fizesse lenços lenços para os cangaceiros que eles usavam o lenço né aqui pendurado no pescoço lenço geralmente de seda de cores vivas e ele foi pedir pra que a mãe dela confeccionasse e na verdade não foi ele foi todos os cangaceiros do grupo e chegando lá eles fizeram a encomenda e Maria é disse do interesse de conhecer Lampião a vontade de conhecer Lampião Maria era era tinha sido casada estava separada de um sapateiro chamado Zé de Nenê certo? disse que o cabo era era mulherengo que o cabo era dançador de forró tal e o casamento não deu certo já outros disseram que ele era meio fraco era meio meio devagar mas eu sei que o casamento não deu certo e ela estava separada e os cangaceiros foram levar os lenços e ela disse desse interesse de conhecer Lampião e Lampião os cangaceiros deixaram os lenços e disseram que com tantos dias voltariam pra pegar as encomendas chegando no acampamento falou pra Lampião desse acontecido elogiaram muito ela que era uma morena muito bonita que realmente dizem que pelas fotos a gente vê que ela é para os padrões as vezes a pessoa olha aquela foto e diz é bonita é que tem de bonita compara com as mulheres de hoje a gente não pode fazer essa comparação de mulher de 100 anos atrás que vivia dentro do mato com a mulher de hoje mas para se você levar em conta esse padrão da mulher que não tinha recurso de nada que não tinha como se uma maquiagem não tinha como se embelezar não tinha nada ela era realmente uma cabocla bonita né e Lampião volta para pegar os lenços e se encanta com a beleza dela ele se apaixona por ela isso se encanta e ela para unir o útil a agradar pergunta se ele se ele quer que levar ela ou se quer que ela o acompanhe foi mesmo foi exatamente aí eu acabando a água em todo né aí levou levou e ela foi a primeira mulher a entrar no grupo primeira mulher da história para entrar no grupo inclusive o senhor Pereira que foi o ex-chefe dele em depoimentos depois né agora já perto dele morreu dizia que não sabia como é que Lampião fez um negócio desse de mulher botar a mulher dentro do grupo de cangaço que era tipo proibido né rapaz era uma coisa inimaginável inimaginável a rotina que eles tinham tinha vários fatores que dificultavam para essa mulher num grupo de bandido difícil 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 primeiro a resistência acompanhar para acompanhar aquela marcha não era não era tarefa fácil depois mulher tinha período menstrual tinha questão de hormonal tinha questão de cólica mulher engravidava você já imaginou uma mulher com sete oito nove meses de gestação no meio da caatinga tendo que correr da volante a volante vem aí corre corre levanta levanta vamos vamos você já imaginou que situação de certa forma colocava o grupo engessava a mobilidade do grupo né engessava que era tido como um grupo de mobilidade de deslocamento rápido como era um grupo de cangaceiros que chegava a andar 50, 60 quilômetros num dia dependendo da necessidade com uma mulher duas, três numa situação dessa era complicado né mas esse era um lado negativo mas tem o lado positivo também né com a presença da mulher o cangaceiro ficou mais humanizado não resta dúvida vários crimes diminuíram principalmente o crime de estupro que era um crime que acontecia certo acontecia não tem nenhum assim eu pelo menos nunca peguei um livro que relatasse o nome de Lampião ligando ele diretamente esse fato nesse dia Lampião estuprou tal mulher eu nunca vi pode até ter mas eu nunca vi mas que no grupo dele aconteceu caso de estupros isso aí aconteceu isso aí não tem como se negar e acontecia e ele não fazia nada no mínimo ele foi omisso em determinadas situações ele deve ter sido omisso em determinadas situações e eu até não não digo que ele não cometeu que eu não posso dizer nem que sim nem que não nem que não a gente não pode afirmar nem o eximir de qualquer possibilidade responsabilidade mas esse esse tipo de crime praticamente sumiu a medida que as mulheres entraram entrou ela depois foi entrando depois que ela entrou aí abriu a porteira aí foi entrando foi entrando foi entrando cada um que pegava que é que podia pegar a sua companheira foi pegando porque o líder deu o exemplo deu o exemplo e abriu o precedente né abriu o precedente e elas foram entrando então foram oito trinta trinta e oito né vamos botar aí oito nove anos oito anos oito anos de mulher da presença da mulher no no cangaço e teve esse lado negativo com a questão da mobilidade da separação do filho da mulher que é uma coisa muito traumática você a mulher ter um filho e com dez dias ter que dar o filho pra alguém criar elas faziam isso claro como é que ia ficar na cateniga com a criança no braço rapaz me chorando deslocando pra lá e pra cá no sol na chuva chovendo com o menino no braço e eles deram pra conhecido entregava pra um padre entregava pra um fazendeiro um coiteiro a própria filha de Lampião com Maria Expedita Ferreira foi dada para um coiteiro um fazendeiro da família de São Miguel da família Mamédia o cidadão criou Expedita Ferreira que é a única filha de Lampião viva quem der viva hoje ele teve quantos filhos nessa situação? ele parece que ela abortou ela teve um aborto e só nasceu mesmo que só existe oficialmente só existe Expedita Ferreira está com 80 e poucos anos agora mora em Sergipe é a única filha que se sabe oficialmente dele ela foi dada ela teve e foi entregue a um fazendeiro pra que criasse e Lampião com Maria esporadicamente quando tinha uma brecha corria lá pra ver a menina inclusive em depoimentos dela ela fala da lembrança que ela tem dos pais que ela ficava com medo quando ele chegava ficava com medo que ela não se esconder aquele aquela vestimenta aquelas coisas dele que criança realmente causava até um certo medo nas crianças e ela ficava com medo ele pegava botava lá na perna brincava e tal fazia aquele aquele afago duas três ou quatro vezes que ele que ele teve com ela é porque não dava às vezes estava longe demais estava muito longe não tinha como não estava sempre por ali por perto arrodeando às vezes estava em outro estado não tinha tempo pra estar quando dava dava uma esticada mas aí às vezes passava um ano sem ver meses sem ver a vida bandida mesmo é difícil rapaz é muito difícil a vida é culpada e outras todas que tiveram o filho Dadá teve um filho o Silvio que hoje ainda é vivo e Bulhões Silvio Bulhões filho de Dadá e Curisco foi criado por um padre criado por um padre foi dado também teve ele foi entregue ao padre e o padre criou ele anterior era comum também muito padre receber filho de cangaceiro pra criar era rotina não tinha como se não tinha como levar uma criança num grupo de cangaceiro não tinha absolutamente tinha momentos que eles precisavam de excelência absoluta a pessoa uma criança na caatinga chorando a quilômetros iriam escutar o show de uma criança na caatinga ia denunciar o coito do cangaceiro e a desgraça estava feita mas é realmente como o senhor disse que a entrada da mulher humanizou humanizou ali eles passaram a ter muitas vítimas que seriam executadas elas pediam em determinadas situações pediam clemência por aquele por aquela pessoa tal tal foi o que aconteceu com com o Corisco na chacina da fazenda Patos em Piranhas após a morte de Lampião que a gente pode até falar mais na frente após a morte de Lampião onde ele cometeu uma uma chacina terrível nessa fazenda ia matar as crianças e Dada não deixou agora essa Dada por exemplo é Dona Maria como a Maria do Capitão respeito porque respeito é bom e ela gosta Dona Maria entrou porque se apaixonou por Lampião sim mas nem todo caso foi assim nem todo caso foi assim foi o caso de Dada o próprio caso de Dada ela foi raptada conta como foi esse caso ela foi raptada Curisco gostou viu ela em determinada situação e disse que ia buscar ela e foi lá e pegou ela pegou e raptou ela com 13 anos de idade e ela mesma dizia que foi estuprada por Curisco e durante muito tempo odiava ele depois terminou se acostumando com ele e depois passou se apaixonou por ele não sei como é que foi isso na cabeça dela como é que se deu essa transformação a síndrome de Estocolmo não sei como foi essa transformação mas ela mesma dizia que se apaixonou que ele foi o homem que ela amou as circunstâncias o povo não fala como foi no começo foi traumático foi um estupro criança 13 anos 13 anos de idade ser tirada dos pais ser tirada de forma violenta e ser levada e ser abusada ela teve hemorragias e tudo mais né mas depois se apaixonou e viveu a vida toda até a morte dele ao lado dele e combateu ao lado dele foi uma grande mulher e dizem que foi a mulher do cangaço realmente foi ela quase que unanimidade nos autores nos curiosos Dona Maria Dona Maria não foi protagonista no cangaço ela foi a mulher de Lampião Dadá não Dadá era uma mulher altiva era uma mulher de personalidade muito forte que era coisa pouquíssimo comum naquela época né pra sociedade patriarcal onde a mulher era ficava sempre em segundo plano em silêncio no povo falava não podia se meter em nada não dizia nada a mulher não escolhe nem com quem ia casar né na verdade eram os pais que escolhiam o pai dela combinava com o pai do noivo e prometia a ela e ela só sabia com quem ia casar no dia do casamento a mulher dos anos 40 pra trás era assim era assim e nessa sociedade patriarcal que o que o que ela fugiu um pouco da regra que ela era uma mulher de personalidade extremamente forte né e ela tinha uma certa ascendência sobre o curisco tinha ela ela era mulher danada viu ela era mulher danada ela botava a regra inclusive foi a única mulher no cangasse que usou arma longa que participou do combate a mulher não participava do combate né começava aí eles na hora dos combates elas procuravam um canto pra se esconder abrigavam ela procuravam um canto pra abrigar ficava alguém protegendo elas sim 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 de certa forma sim é procuravam um canto pra esconder porque a mulher não participava a mulher geralmente usava um punhal pequeno em relação ao do homem e usava um revólver mulheres geralmente usavam um revólver uma armazinha curta não usava você não vê foto de mulher não vê nada com uma arma longa com um revólver sim revólver usava um revólver para que uma defesa pessoal a litória de uma necessidade extrema né e para no caso de uma de uma de uma fuga que o grupo se espalhava muitas vezes batia em retirada de um determinado tiroteio ela se ela se desgarrasse do grupo ela efetuava aquele tiro de revólver pelo estampido já era conhecido como ela e se localizava onde ela estava para ir resgatá-la né após a fuga já se afastasse o revólver era basicamente para isso mas dadá dadá usou não era também de andar como o homem anda com o fuzil na mão o tempo todo mas em determinadas situações ela usou arma longa e participou de combate e depois que que Lampião morreu que Curisco ainda sobreviveu por dois anos Curisco estava com um braço inutilizado em virtude de um tiro ele perdeu a mobilidade de um braço ele ficou só com um braço ele não tinha não usava mais arma longa não tinha como usar mais arma longa devido a esse braço dele ficou completamente aleijado esse braço e aí daí então dadá começou a portar arma longa e ela fazia defesa do pequeno grupo que ficou com eles e ele mais fugiu do que combateu até morrer em 1940 nas mãos de Zé Rufino o relato de quantas mulheres mais ou menos participaram do gangaço ao todo rapaz tem se apanhado aproximado porque é aproximado não tem como você falar foram mais de 50 60 mulheres sim porque tem uma rotatividade tinha agora outro fator eu estava até vendo isso hoje a questão da mulher o que é que acontecia quando o marido morria sim no confronto a mulher não podia sair do grupo entrou não sai mais ou saia fugida desaparecia e ir embora que era difícil mas isso tinha um motivo tinha tinha ou ela ficava com outro cangaceiro ia se juntava a outro outro cangaceiro ou morria não tinha outra alternativa eram essas três ou conseguia fugir que era nunca vi casos ou se juntava a outro membro do grupo ou morria como aconteceu poucos casos mas aconteceu inclusive a cangaceira Rosinha que era companheira do cangaceiro mariano que foi morto ela pediu para para ir visitar os pais o grupo estava acampado em um determinado local ela pediu para ir visitar os pais o campeão relutou porque disse que não permitia esse tipo de coisa mas como ele tinha muita consideração a mariana que era um cara que andava com ele há muito tempo e ele gostava muito dele gostava dela permitiu que ela fosse a casa dos pais visitar os pais e deu três dias para ela voltar chegou os três dias ela não voltou ele mandou buscar e disse sentenciou vai ter que morrer vocês vão buscar e façam serviço mandou destacou três cangaceiros para ir na casa do pai dela para pegar ela na volta foi executada criamento continuou ouvido na volta o motivo que eles faziam isso é porque ela conhecia todo exato ela conhecia os coitos ela conhecia os informantes os coiteiros conhecia toda a rede de informantes do bando uma mulher daquela solta por aí a polícia pegava ela espremia ela ia contar o que sabia e o que não sabia rapidinho 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 que quisesse ou que não quisesse então ela não podia saber muita coisa de dentro do grupo coisa interna não podia sair e ela solta no meio do tempo meu amigo já era com certeza iam extrair dela muita coisa que comprometia a segurança do grupo tudo em nome da segurança do grupo essa história eu não conhecia eu conhecia só Dada e Dona Maria e houve alguns feminicídios também não houve caixão de traição como foi o caso de Lídia dizem que foi a cangaceira mais bonita que já existiu mas não tem foto dela não existe foto dela e ela traiu o Zé Baiano que era chefe de um subgrupo que até essa questão a gente também não falou ainda que a gente podia falar a questão dos subgrupos falaram aqui falaram aqui subgrupos? não falaram aqui Carlos Macedo é o Coronel Macedo boa tarde amigo pergunta sobre o caso de Zé Baiano e Lídia pronto exatamente o que eu estou falando agora grande Coronel Macedo Zé Baiano e Lídia Zé Baiano foi traído inclusive eu pesquisei até os nomes que eu estava essa semana discutindo lá com o Coronel na sala dele e a gente estava falando os nomes mas eu achava que tinha algum nome errado e eu fui verificar essa semana o cangaceiro galanteador pulador de cerca foi o Bentivir cangaceiro Bentivir certo e o cangaceiro coqueiro foi o bisbilhoteiro que fez a intriga Zé Baiano saiu para cumprir uma missão em um determinado local e Lídia ficou no grupo e Lídia já era meio danada e já tinha tido os nomoricos já com esse Bentivir e quando Zé Baiano saiu ela desaparecia com Bentivir no mato toda vez sempre assim mas desaparecida né aí o coqueiro seguiu os dois no mato e flagrou a arrumação lá aí chegou e chantageou né eu também quero ou você cede ou eu vou dizer tudo em que eu vi a Zé Baiano aí ela foi incisiva foi corajosa foi você pode dizer eu posso morrer você pode dizer a ele mas você não você não corajosa você não ele está certo aí quando Zé Baiano chegou lá descarregou tudo cuspiu tudo que sabia falou tudo que viu aí Zé Baiano ficou louco só um homem daquela um cangaceiro daquela sociedade daquele tempo uma traição dessa na cara dele praticamente com o companheiro ali ficou louco e resumindo a história Zé Baiano amarrou ela num dia ela passou a noite todinha amarrada em uma árvore e ele lá no pé dela chorando dizem todas as afirmações levam a esse entendimento que ele era realmente apaixonado por ela ela fazia o que queria com ele e ele cobria ela de todos os dengos que possível para quem vivia naquela vida e ele ficou chorando e no outro dia ele a matou a pauladas caramba matando e chorando matando e chorando e matou a pauladas que naquela época ninguém interferiu ninguém interferiu na autonomia dele como líder como como companheiro né e como líder de subgrupo e como companheiro é um que resolva os seus problemas né Lampião lavou as mãos não interferiu não tinha como ele interferir na questão da mulher do cara lá né e ele era independente né não tinha como ele interferir e ela foi assassinada dessa forma e o cangaceiro galanteador sumiu virou fumaça e fugiu do bar tem dúvida tem dúvida não queria acontecer com ele e o o outro que rapaz o outro não teve eu não tô bem lembrado qual foi o fim dele mas ele parece que não teve um um fim muito bom não porque Lidia antes de morrer falou falou pra Zé Baiano ele tá dizendo porque ele queria também eu disse que ele não ele queria também eu acho que os dois devem ter corrido se agarrado lá na frente os dois tem mais alguma coisa importante sobre a parte da mulher não que eu lembre agora teve outros feminicídios né também ou não mas os mais importantes assim foram isso foi foi